Fala aí, concurseiro, professor Egeen Valneinari. O aluno chega para mim e diz assim, professor, eu sei que não tem hierarquia entre direitos humanos, mas se por acaso eu tiver normas de direitos humanos, vai ter hierarquia entre elas? Aí essa é a grande diferença, ótima pergunta. As normas de direitos humanos, não existe uma hierarquia delas pronta, acabada. Eu vou ter que sempre analisar o caso concreto. É o que acontece também com os princípios. Então se eu tenho uma norma de direito humano em um tratado internacional, e uma norma de direito humano em uma constituição do Estado, e elas tratam do mesmo assunto, só que elas tratam do assunto diferente, de formas diferentes, eu vou ter que utilizar a norma mais favorável para o ser humano. Isso é um princípio utilizado nas regras de direitos humanos, chamado de princípio pro-omni. A norma mais favorável para o ser humano deve ser a utilizada quando eu tenho duas normas que tratam do mesmo assunto. Beleza? Então vamos embora. Gostou dessa dica? Então vem com a gente. O objetivo é a aprovação certa. Tamo junto.